Muito bem-vindo a todos e a todas. Eu tenho o prazer de estar aqui com o professor André Rossi, que é um colaborador de longa data com as pesquisas de alto nível da Universidade de Brasília para o governo federal e para o exterior. Então, hoje ele nos brinda com a sua presença ele é o professor André Luiz Rossi de Oliveira, professor de economia da Utah Valley University nos Estados Unidos e pesquisador do Centro de Estudos em Regulação de Mercados da Universidade de Brasília. Ele atua nas áreas de microeconomia, organização industrial e econometria aplicada, tendo publicado vários artigos e capítulos de livros sobre regulação de telecomunicações, eletricidade, transportes e água e saneamento, concorrência no setor portuário, migração e educação, teoria dos jogos aplicada à economia no meio ambiente. Como se pode ver, tenho uma ampla experiência em questões regulatórias e ele nos brindará hoje com uma palestra que é sobre uma temática muito rara em termos de apresentação econômica, que diz respeito à regulação responsiva e a ciência econômica, o jogo de pirâmide de compliance, com uma exposição sobre como que essa relação se dá. Então, eu queria agradecer novamente a presença do professor André Rossi, é sempre um prazer tê-lo aqui, um amigo e uma pessoa que tanto contribuiu com a universidade e com pesquisas de ponta aqui no Brasil e dizer que a nossa centésima, nonagésima palestra, no ciclo de palestras do núcleo de direito setorial regulatório, nada melhor do que termos esse dia de celebração com dois expositores internacionais, né, que falam português, uma língua exótica. Então, muito obrigado, professor André, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão participando. Eu estava até um mês atrás aí no Brasil, inclusive me encontrei com o Márcio em janeiro, se não me engano, e devo retornar em maio, passar mais uma temporada aí, quem sabe a gente se encontra novamente. Deixa eu só fazer uma pequena introdução. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele consta de um projeto que o professor Márcio, do qual o professor Márcio é o supervisor, e esse projeto, ele é em parceria com a Anatel, e o objetivo do projeto é analisar os instrumentos de regulação responsiva, pelo menos na parte de economia, do ponto de vista da ciência econômica. Uma das coisas que nós fizemos, ou uma das análises que nós fizemos, foi baseada em teoria dos jogos, que é um instrumental muito utilizado em economia. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são, na verdade, dois jogos que procuram investigar em maior profundidade a relação entre o regulador e o regulado, quando existem esses instrumentos de regulação responsiva à disposição do regulador. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu testei com o Márcio e acho que havia uma defasagem de dois segundos, alguma coisa assim. se eu estiver falando sobre alguma coisa e o slide ainda não tiver aparecido, por favor, me avisem. E também, se quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação, sintam-se à vontade, se houver alguma dúvida sobre o jogo que eu estou apresentando, qualquer outra coisa, não hesitem em interromper. Ok? Márcio, eu não sei qual é a melhor maneira de fazer isso, porque quando eu estiver compartilhando a minha tela, eu não vou estar prestando atenção se alguém levantou a mão ou se alguém... Ah, pode deixar que eu vou acompanhar isso. Se alguém levantar a mão, eu aviso para você. Tá? Outra opção é se a pessoa quiser abrir o microfone dela e fazer a pergunta, por mim também não tem problema. Muito bem. Então, vamos lá. Então, o título da apresentação é Regulação Responsiva e a Ciência Econômica, o jogo de pirâmide de compliance. Como eu acabei de falar, na verdade, eu vou começar com outro jogo, que é um pouco mais simples, para mostrar para vocês a versatilidade desse instrumento, como nós podemos analisar vários aspectos da regulação responsiva e de regulação em geral, usando esse instrumental de teoria dos jogos. muito bem. Então, eu não vou fazer aqui uma revisão ou dar uma definição muito elaborada de regulação responsiva. Eu imagino que nas outras palestras ou em outros eventos, oportunidades, vocês já tenham tido contato com essa noção de regulação responsiva. Mas, do ponto de vista do que interessa para a modelagem que eu vou apresentar para vocês, o importante saber é que a regulação responsiva cria formas de persuasão, o que diminui a rigidez na aplicação de sanções e incentiva as firmas a buscar os objetivos regulatórios. Nesse sentido, ela é uma pequena revolução, digamos assim, em relação à regulação tradicional de comando e controle, em que o regulador simplesmente dita as ordens, se a empresa não cumprir, ela vai ser sancionada, ela vai ser punida. Então, a regulação responsiva, ela traz essa ideia de introduzir formas de persuasão de maneira que as empresas tenham a oportunidade de cumprir as normas, de satisfazer as exigências do regulador sem a necessidade de elas serem sancionadas pelo regulador. Bom, mas se a gente prestar atenção nessa, não diria definição de regulação responsiva, mas nessa breve descrição de regulação responsiva, há vários elementos aí que são elementos muito importantes na ciência econômica, ou dizendo de outra maneira que a ciência econômica procura investigar bastante a fundo. Essas formas de persuasão, esses instrumentos de persuasão criados no âmbito da regulação responsiva, eles dão incentivos para que as empresas cumpram as normas regulatórias, cumpram o que o regulador estabeleceu. Mas economia é basicamente sobre isso, sobre como os agentes respondem a incentivos. Então, é natural que a gente busque na economia, na ciência econômica, teorias, modelos, aplicações, que procurem explicar como é que um agente regulado vai responder a essas novas formas de incentivo, ou esses novos mecanismos de incentivo na forma de instrumentos de persuasão. Existem vários campos da teoria econômica, da ciência econômica, que trazem contribuições nessa área. Por exemplo, eu não vou falar sobre isso em detalhes, mas por exemplo, economia do crime, que procura explicar porque as pessoas cometem crimes, ou procura dar uma explicação racional para a existência de crimes, foca em como o criminoso ou criminoso de potencial responde aos custos e benefícios do crime. Então, ele dá uma explicação para a reação dos agentes a esses tipos de incentivos. Poderia ser usado aqui para tentar explicar a relação entre regulador e regulado. A economia comportamental, que é um campo bastante novo da economia, procura sair do paradigma da economia tradicional, da economia chamada neoclássica, para tentar explicar como é que os indivíduos reagem com base não só em incentivos econômicos, mas também com base em aspectos psicológicos do comportamento das pessoas. Então, a economia comportamental também teria muito a dizer com relação à regulação responsiva, em particular, e a relação entre regulado e regulador em geral. Mas, aqui nessa apresentação, eu vou me concentrar em um outro campo de economia, que também tem muito a contribuir e eu vou explicar por quê. É chamada teoria dos jogos. Teoria dos jogos se aplica em situações em que o resultado da interação entre os agentes, seja regulador ou regulado, seja consumidor ou vendedor, o resultado dessa relação depende das ações e decisões de todas as partes envolvidas. Então, como eu digo aqui no slide, as recompensas de cada jogador, a gente pode pensar em cada jogador como um agente, dependem não apenas das suas próprias ações, mas também das dos demais jogadores. Então, se vocês pensarem sobre isso, vocês vão ver imediatamente que é exatamente esse tipo de relação que existe entre o regulador e o regulado. A empresa regulada, o resultado para ela, não vai depender só de quanto ela produziu, de quanto ela conseguiu vender, não vai depender só das suas decisões, que geralmente são decisões tomadas com o objetivo de maximizar lucro. vai depender também da regulação, do tipo de regulação que foi estabelecido pelo regulador e também do comportamento do regulador. Como é que o regulador vai reagir a possíveis situações em que a firma regulada viola a regulação existente. E mesma coisa o regulador, o resultado para o regulador, o que o regulador está interessado? Em geral, ele está interessado em defender os direitos dos consumidores. A gente pode pensar em outros objetivos para o regulador, mas em geral, o principal objetivo é garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. Então, o resultado para o regulador não vai depender também só do que o regulador resolve fazer, como ele se comporta ou as normas que ele publica. Vai depender, evidentemente, de como a firma regulada reage a essas normas. Se a firma regulada reagir de uma maneira que leve ao cumprimento da norma, ótimo, muito bom para o regulador. Se ela reagir de outra forma, tentando descumprir a norma, aí o resultado possivelmente vai ser outro. Então, nesse ambiente, nesse cenário em que o resultado final, o que a gente chama, em teoria dos jogos, de recompensas dos jogadores, dependem das decisões de todos aqueles envolvidos, o instrumento de teoria dos jogos é aplicável e é muito útil. Já que é assim, já que os jogadores dependem uns dos outros, quando eles tomam suas decisões, eles vão procurar imaginar, pensar, adivinhar o que o outro lado vai fazer. O que se chama, no âmbito de teoria dos jogos e economia em geral, de comportamento estratégico. Então, quando eu falo aqui que essa característica de teoria dos jogos em seja comportamento estratégico por parte dos jogadores, o que eu quero dizer é que cada jogador vai tentar, vai fazer conjecturas com relação a como os outros jogadores vão se comportar e vai então tomar suas decisões com base nisso. Tá certo? Na própria área ou no próprio campo de regulação responsiva já existem, já existe uma literatura a respeito, mas ela não é, não é muito, não é muito grande. A aplicação de teoria dos jogos à regulação em geral são inúmeros, a literatura é imensa, mas aplicada regulação responsiva em particular nem tanto. Eu estou destacando aqui dois para vocês. Um mais antigo, que é do próprio Ares e Braithwaite, que são considerados os criadores da regulação responsiva. Eles usam o dilema dos prisioneiros, que é o jogo mais conhecido, mais popular, e repetem esse jogo ao longo do tempo. Em outras palavras, eles estão dizendo que o regulador e o regulado estão jogando o dilema dos prisioneiros repetidamente ao longo do tempo para mostrar que a regulação responsiva é uma melhora em relação à regulação de comando e controle. Então, esse paper é de 92. Já naquela época, a teoria dos jogos era usada para tentar explicar a regulação responsiva. Um paper mais recente é de Maxwell e Decker, de 2006, que mostra como regulação responsiva no setor de meio ambiente também pode trazer benefícios para a sociedade. Então, se vocês tiverem interesse nessa área, depois eu posso dar a referência completa. Só queria mostrar que já existe uma literatura nessa área. Mas o que nós vamos discutir aqui hoje, os jogos que eu vou mostrar para vocês hoje, foram criados por nós, pelo nosso time, pelo time que preparou, participou desse projeto com a Anatel. Aqui eu vou entrar um pouquinho na parte técnica de teoria dos jogos. Mas quando eu apresentar os jogos, vocês vão ver mais claramente o que eu quero dizer. E mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, podem me parar e perguntar. Então, os jogos que eu vou apresentar para vocês, eles são chamados de jogos de informação perfeita. André, tem uma dúvida aqui, tem uma participação da Maria Clara. Tá, pode falar, Maria Clara. Licença, professor André. Eu queria saber um pouco melhor... Maria Clara, sua voz está muito baixa, seu som. Melhorou agora? Melhorou. Tá bom. Professor André, eu queria saber se você pode me explicar se o preço-forço do agente racional também se aplica à regulação responsiva. Aí você está querendo que a gente tenha uma discussão de três horas, né? Aria Clara. Não, é pelo seguinte, porque agente racional em economia quer dizer uma coisa. Pelo que eu entendo, agente racional na abordagem jurídica da regulação responsiva quer dizer outra coisa. Então, aqui nesses jogos que eu vou apresentar para você, nós estamos sim fazendo a hipótese de que a firma e o regulador são agentes racionais. Em que sentido? No sentido de que eles têm como objetivo maximizar o seu bem-estar. Então, por exemplo, eu mencionei alguns minutos atrás que o objetivo do regulador em geral é defender os direitos dos consumidores. Então, no jogo aqui, o objetivo do regulador, segundo a nossa hipótese, vai ser que ele quer maximizar o bem-estar do consumidor. Tá certo? Já a firma regulada, ela é racional em que sentido? No sentido de que ela quer maximizar o seu lucro. Em geral, em economia, um agente é racional se ele toma decisões que maximizam o seu bem-estar dado a informação que ele tem naquele momento. Mas, como eu falei inicialmente, essa não é exatamente a definição de agente racional do ponto de vista da abordagem jurídica de regulação responsiva. Então, isso dá... Eu e o Márcio já conversamos a respeito. Outros membros da equipe já conversaram a respeito. E isso dá pano para muita manga. Então, se você quiser depois discutir isso comigo em maior profundidade, a gente pode marcar uma hora ou conversar por e-mail sobre isso. Mas ia gerar muita polêmica se eu tentasse entrar nessa seara agora. Respondi a sua pergunta? Ou pelo menos expliquei por que eu não respondi a sua pergunta? Responda sim. Muito obrigada, professor. Ok. Então, como eu estava dizendo, os jogos que eu vou apresentar daqui a pouco, eles são chamados de jogos de informação perfeita. O que isso significa? Significa que quando um jogador, quando um agente, seja o regulador, a empresa regulada, tiver que tomar uma decisão, ele sabe todos os eventos, conhece todos os eventos que aconteceram até então. Ou seja, ele sabe o que... Se eu sou a firma regulada e eu estou tomando uma decisão, depois de uma decisão do regulador, eu sei qual foi a decisão tomada pelo regulador. É a mesma coisa para o regulador. Quando o regulador toma uma decisão, ele sabe o que a firma regulada fez antes. Tá certo? Existem jogos chamados de informação imperfeita, e isso é uma possível extensão do nosso trabalho, em que um jogador, um agente, quando toma a decisão, não sabe o que aconteceu antes, não sabe qual foi a decisão do jogador anteriormente. Um exemplo seriam duas empresas que estão tentando tomar decisões com relação ao lançamento de um determinado produto. Sei lá, Apple e Samsung com relação a um smartphone. Então, uma está tomando a decisão com relação às características do produto, ao preço do produto, etc., sem saber quais foram as decisões com relação a preço e características do produto da outra firma. Então, isso aí é uma situação em que uma firma não sabe o que a outra fez, no momento de tomar a sua própria decisão. Isso seria chamado de um jogo de informação imperfeita, que não é o que nós estamos fazendo aqui. Outra possível extensão é um jogo de informação incompleta. Aquele em que existem vários tipos possíveis, por exemplo, do regulador. pode ser que tenha um regulador que seja mais severo, outro que seja mais brando, e a empresa não sabe com que tipo de regulador que ela está lidando. Então, isso também é uma possível extensão do nosso trabalho. É um chamado jogo de informação incompleta, mas nós vamos deixar isso de lado, ou deixamos isso de lado quando nós desenhamos esses dois jogos que eu vou apresentar para vocês. Então, o primeiro se chama jogo de qualidade, e o outro se chama jogo de pirâmide de compliance, ou de desempenho, pirâmide de... Não de desempenho, não, de comprometimento. Acho que tem uma palavra melhor para isso, mas em geral eu uso em inglês compliance. Muito bem. Então, vamos lá. Esse é o primeiro jogo chamado de jogo de qualidade. Nos slides seguintes eu tenho a descrição toda, o Márcio recebeu os slides, ele pode passar para vocês depois se vocês quiserem. Então, esses slides seguintes eles descrevem o jogo, mas eu vou tentar descrever para vocês com base na figura. Está certo? Então, esse jogo começa com a agência reguladora escolhendo, digamos assim, o tipo de regulação que ela vai aplicar. E o problema a que esse jogo se refere é um problema de qualidade. Ou seja, pode ser que a empresa, a firma regulada, não esteja fornecendo o serviço com a qualidade adequada. Então, como é que a agência reguladora vai tentar corrigir esse problema? Nesse jogo, há três possibilidades. Manter o status quo. O status quo significa que a agência não tem nenhuma política ou tem uma política meio frouxa com relação a problemas de qualidade. Segunda opção seria tipo uma regulação comando e controle em que a agência aplica sanções à firma regulada se ela não fornecer um serviço com a qualidade adequada. Digamos, com um padrão mínimo de qualidade. E essa outra flecha aqui é a decisão da agência reguladora quando ela opta por um sistema de compensações. Digamos, compensações automáticas. Uma vez que seja detectado um problema de qualidade no serviço prestado pela empresa. digamos que a gente está falando de telefonia. E há um número muito grande de queda de ligações naquela firma. Está certo? No sistema de compensações automáticas, uma vez detectada o problema, as quedas nas ligações, o consumidor tem direito a uma compensação financeira automaticamente. Certo? O regulador não precisa nem se envolver nisso. Já está especificado em contrato. A empresa vai ter que pagar essa compensação automática. Vocês podem pensar nessa terceira opção aqui de compensações como um instrumento de regulação responsiva. As sanções seriam a regulação tradicional de comando e controle e as compensações seriam um instrumento de regulação responsiva. é um instrumento que elimina, pelo menos até certo ponto, a presença do regulador. É simplesmente uma relação entre a empresa e a firma. Houve o problema, a firma compensa o consumidor imediatamente. Muito bem. Então, essas são as opções da agência reguladora. Depois da agência reguladora ter tomado a sua decisão, observem... André, tem mais uma pergunta aqui. Sim, vamos lá. Do Antônio Lucas. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Giorgio. Desculpa, eu posso não ter entendido bem. O senhor falou que o sistema de compensações poderia ser visto como uma regulação responsiva. E eu posso estar com a visão equivocada. Mas, no meu entender, se a empresa já paga quando tem um problema, tipo, não se pulou algumas fases, se a regulação responsiva não é... Não teria a ver mais com uma negociação, com... Ah, vamos tentar cumprir para não ter que pagar multa, algo assim. Então, pensa da seguinte maneira. Se não houver a compensação, o que vai acontecer? Se não houver a compensação financeira automática, o consumidor vai recorrer à agência, tá certo? A agência vai abrir um processo, alguma coisa assim, vai notificar a empresa sobre o problema. Aí a empresa vai receber um certo prazo para cumprir o que o regulador determinou. E, se não cumprir, ela vai ser sancionada e isso vai gerar outro processo, pode acabar até na justiça, tá certo? Então, é um processo custoso, né, do ponto de vista, pelo menos, do regulador. Se ele conseguisse impedir que chegasse até esse ponto, seria melhor. Então, ele pode criar diversos mecanismos de persuasão. Você pode pensar na compensação como um mecanismo de persuasão. Se a empresa descumprir ou não fornecer o serviço com a qualidade adequada, ela já tem que compensar o consumidor automaticamente, tá certo? Isso vai fazer com que a empresa pense duas vezes, né, antes de fornecer um serviço de baixa qualidade, porque ela sabe que vai ter que fazer essa compensação financeira automaticamente. Isso elimina a necessidade do regulador se intrometer, do regulador intervir nessa relação entre a empresa e o consumidor. Então, é nesse sentido que é uma regulação responsiva. Você adiciona algumas etapas intermediárias para evitar chegar até a etapa de sanções, que é exatamente a ideia da pirâmide compliance, que é o próximo jogo que a gente vai discutir. Não sei se eu te convenci. Ah, eu vou dizer que eu ainda fiquei um pouco... É quando eu vejo pagamento... Mas eu entendi, tipo, como ele está pagando direto ao consumidor, não é como se ele estivesse pagando uma multa, uma sanção. Ele está compensando o consumidor pelo seu... Por não ter prestado o serviço. Eu acho que eu tinha perdido isso enquanto eu estava anotando aqui. Mas muito obrigado. Certo. De nada. Muito bem. Então, depois da agência reguladora... Sim. É... Porque minha pergunta é se juntar com o colega. Então, o sistema de compensação, ele é uma etapa antes da sanção. Se a firma não pagar ou se for muito recorrente, pode entrar o regulador para aplicar a sanção. É... Deixa eu fazer o seguinte comentário, né? Na verdade, dois comentários. Em primeiro lugar, embora eu tenha sugerido que a gente possa pensar nesse jogo aqui como uma tentativa de explicar as diferenças entre regulação responsiva e regulação tradicional, o jogo foi criado no âmbito do projeto com a Anatel para explicar a existência ou sobre que condições seria melhor para a agência reguladora estabelecer essas compensações. Tá certo? A interpretação de compensações são um instrumento de regulação responsiva. Eu concordo, é um pouco polêmica. Mas no âmbito do projeto foi considerado como um instrumento de regulação responsiva. Aí você pergunta, mas se a empresa não fizer a compensação automática, tá certo? A agência reguladora ainda pode sancionar? Bom, isso certamente pode acontecer e vai ser objeto do próximo jogo, que é o jogo da pirâmide compliance. Mas aqui, nesse jogo, não. Porque uma vez que a agência reguladora tenha estabelecido o sistema de compensações, a empresa, a gente tá fazendo a hipótese aqui de que a empresa vai ter que compensar. É automático, ela tem que compensar. Não tem como ela recorrer e deixar de compensar, tá certo? Se tivesse a possibilidade dela não compensar, a gente teria que continuar o jogo aqui, nessa parte da esquerda do jogo, depois da firma regulada tomar a sua decisão, ainda haveria possibilidade do regulador sancionar a empresa caso ela não pagasse aquela compensação automática. Então, pense nesse jogo como um jogo para explicar um problema específico, e o próximo jogo da pirâmide compliance, você vai ver essa ideia de que uma vez que você vai subindo a pirâmide. Se a empresa não responder adequadamente aos instrumentos de persuasão, aí você vai escalando a pirâmide, vai tendo sanções mais severas, mais severas, até chegar na sanção mais severa possível. Algum outro comentário? Obrigada, não entendi. Certo. Então, a firma regulada, ela vai ter só duas possíveis ações, vocês podem ver aqui, I e NI, em qualquer uma das situações, tá certo? E observem o que eu falei anteriormente, que isso é um jogo de informação perfeita. Então, digamos que a firma regulada esteja aqui nesse quadrado do meio, tá certo? Nesse caso, ela sabe que a agência reguladora optou por um sistema de sanções. Se ela estiver, se a firma regulada estiver nesse quadrado aqui, nesse retângulo aqui da esquerda, é porque ela sabe que a agência reguladora optou por um sistema de compensações automáticas. Ok? Bom, uma vez que a firma regulada tenha visto o que a agência reguladora fez anteriormente, ela tem que decidir se investe, é o I, ou não investe para aumentar a qualidade do seu serviço. Certo? Vocês podem pensar nesse I como outras coisas, por exemplo, cumpre a norma ou não cumpre a norma. Mas nessa discussão nós vamos estar usando o I no sentido de investir para melhorar a qualidade do serviço. Muito bem, então olha só o que acontece aqui do lado esquerdo. Vamos primeiro olhar para o que acontece com a firma regulada. Se ela investir, o que vai acontecer com o lucro dela? Lembre-se de que a empresa tem como objetivo maximizar o seu lucro. Vamos chamar de L o lucro da empresa antes dela ter que fazer qualquer investimento ou qualquer compensação. Tá? Então, se ela investir, esse investimento tem um custo, tá certo? Então, ela vai acabar tendo um lucro líquido que é igual ao lucro original, L, menos o valor do investimento, I. O que acontece se a firma é regulada e decidir não investir em qualidade? Bom, o problema de qualidade vai acontecer, tá certo? E ela vai ser obrigada a compensar o consumidor. Então, qual vai ser o lucro líquido dela? O lucro após a compensação. O valor original, L, menos o valor das compensações. Tá certo? Daqui a pouco eu explico o outro número. O número que vem depois da vírgula, o valor que vem depois da vírgula, é o que a gente chama da recompensa da firma. E o que vem antes da vírgula vai ser a recompensa da agência reguladora. Vamos lá pro outro lado, pro lado direito agora, tá certo? Nesse caso, a agência reguladora simplesmente manteve o status quo. Não tem sanção, não tem compensação nenhuma. Então, pra firma regulada, quais são as opções? Se ela investir, ela vai ter aquele lucro L, menos o valor do investimento. E se ela não investir, ela vai ter o seu lucro original, não vai ter outro custo nenhum. Porque não teve o que investir e não teve compensação. Tá certo? Vocês podem pensar aqui, e qualquer mudança que eu fizer nesse jogo, né? Não qualquer mudança, mas muitas das mudanças vão levar a jogos diferentes. Essa aqui é a versatilidade desse tipo de instrumento. Você pode brincar com essas recompensas, com o formato do jogo, de forma a representar muitos cenários, muitas situações diferentes. Então, por exemplo, aqui vocês poderiam pensar o seguinte. Bom, a firma não tem nenhuma penalidade se ela não investir no status quo. Talvez tenha. Talvez, por exemplo, ela perca um pouco do seu prestígio, de confiabilidade. Então, a gente subtraria alguma coisa aqui desse L e não ia afetar o resultado do jogo, a solução do jogo que eu vou apresentar para vocês. E aqui no meio, o que está acontecendo? A agência reguladora estabeleceu um sistema de sanções. A firma regulada tem, de novo, duas opções. Se ela investir, mesma coisa de antes. O lucro líquido dela é o lucro original, menos o valor do investimento. Mas se ela não investir, a agência reguladora vai sancionar. Está certo? E quando ela sanciona, não significa que a empresa, com certeza, vai ter que realizar o investimento ou vai ter algum outro tipo de custo para satisfazer as normas regulatórias. Por quê? Porque, como vocês bem sabem, é só olhar para qualquer agência reguladora no Brasil e em outros lugares, a empresa tem sempre, ou na maioria das vezes, a oportunidade ou a possibilidade de recorrer ao judiciário. Especialmente se for alguma causa de valor bastante alto. Então, como é que a gente modela isso aqui nesse jogo? A gente diz, isso é tradicional em economia dos jogos, que vai acontecer um processo estocástico, aleatório, que a gente chama de natureza. Então, a firma regulada não investe. A agência sanciona. Aí você vai parar na justiça. Está certo? Então, pode ser que a empresa perca a ação na justiça, o que acontece com a probabilidade P. Ou pode ser que a empresa ganhe a ação na justiça. Isso acontece com a probabilidade 1-P. Se a empresa perder o processo... Tem uma pergunta? Não, só abri o microfone por engano. Então, se a empresa perder o processo, o que acontece com a probabilidade P, ela vai ter o lucro original L. Ela vai ter que pagar. Isso aqui vocês podem pensar como investimento que ela vai ter que fazer e quaisquer outras multas que ela tenha que pagar. Está certo? Esse S maiúsculo. E, além disso, existe um custo de se defender na justiça. Está certo? Que a gente está chamando de J. Então, ao final de tudo, de todo esse processo, a empresa vai acabar com um lucro igual a L, aquele lucro original, menos a sanção, que envolve o valor do investimento, menos os custos judiciais. Se ela ganhar, o que acontece? Bom, ela não tem que fazer o investimento, ela não é sancionada, não tem que pagar o valor das sanções. Portanto, o lucro dela é simplesmente o lucro original, o L, menos os custos judiciais. Os custos judiciais ela incorre, independentemente se ela ganha ou perde o processo. Então, isso explica as recompensas possíveis para a firma regulada em cada um desses casos. Vamos olhar agora para a agência reguladora, por exemplo, a Anatel. Como eu disse antes, a gente está aqui modelando a agência reguladora como uma agência que tem como objetivo maximizar o bem-estar do consumidor. Então, o que é melhor para o consumidor? O consumidor, ele prefere, certo? Que a empresa faça o investimento em qualidade e ele receba o serviço com a qualidade adequada. A gente diz que, nesse caso, a recompensa é igual a 1, é o máximo possível. Aqui não precisava ser 1, podia ser 10, podia ser 100, podia ser qualquer coisa. O que importa nesse tipo de jogo é a relação ordinal, né? A relação de maior ou menor entre esses valores. O valor do número, a cardinalidade, não importa. Então, vejam bem. Aqui a firma regulada, nesse caso, ela investe. Qual é a recompensa do regulador? 1, é a melhor possível. Aqui, nesse caso, a firma investe também. Qual é a recompensa do regulador? 1, o maior possível. Mesma coisa aqui. A firma investe e a recompensa do regulador é 1. Qual vai ser a recompensa do regulador se a firma não investir e for obrigada a pagar a compensação automática? Bom, nós estamos fazendo a hipótese, que eu acredito que vocês vão concordar, faz sentido, de que o consumidor, ele prefere ou preferiria que não tivesse que receber essa compensação financeira. Ele prefere receber o serviço de qualidade. Mesmo porque é muito difícil, né? Você encontrar o valor exato que compensa o consumidor por aquela perda de qualidade. Então, a agência reguladora aqui, ela não está, ela não acha tão boa essa situação aqui. Que situação é essa? Essa é a situação em que a firma não investe em qualidade, mas ela compensa o consumidor. Então, para a agência reguladora, a recompensa é zero. Uma recompensa que é menor do que a recompensa que a agência reguladora teria se a firma tivesse investido. Em outras palavras, a agência reguladora acha melhor que a firma regulada invista logo do que ela não invista e tenha que compensar o consumidor. Então, por isso essa relação entre um e zero. Mas, de novo, não precisava ser zero e um. Podia ser dois e um, podia ser três e dois, podia ser quatro e três vírgula cinco. Os números em si não fazem diferença. E, aqui, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, é o pior dos mundos para a agência reguladora. A empresa não investiu e não compensou o consumidor. Então, a agência reguladora não quer chegar nessa situação. Por isso que a recompensa dela é a mais baixa de todos, igual a menos um. Ok? Agora, falta explicar aqui embaixo o que está acontecendo aqui embaixo com a agência reguladora. Então, vamos relembrar. A desreguladora estabeleceu um sistema de sanções. A firma pagou para ver, disse que não vou investir. O processo foi parar na justiça. Com a probabilidade P, a empresa vai ser obrigada a investir e pagar multas. Então, qual vai ser, nesse caso, a recompensa da agência reguladora? Bom, em primeiro lugar, olhem esse J minúsculo aqui. O que é isso? Isso aqui é simplesmente os custos da agência reguladora de levar o processo até a justiça. Da mesma forma que a firma regulada tem custos, né? Se o processo for parar na justiça, que é o J maiúsculo, a agência reguladora também tem esses custos que são representados pelo J minúsculo. Então, se a empresa não for sancionada, a agência reguladora vai ter simplesmente esses custos, não vai ter benefício nenhum. Tá certo? Mas se a empresa perder a ação na justiça e tiver que fazer um investimento e tal, vai ter um benefício aqui para a empresa regulada. Parece meio contra-intuitivo, né? Eu tô falando que isso aqui é um benefício para a agência reguladora e tô chamando isso de menos S, né? Parece que é um valor negativo, mas lembra que não importa a cardinalidade, não importa os números em si, não importa. O que importa é a comparação dos números. Então, por que que eu botei menos S aqui? Porque isso aqui é um número negativo, significa que é menor do que a recompensa que a agência reguladora teria se a empresa não tivesse investido, mas tivesse feito a recompensa. Em outras palavras, para a agência reguladora, é melhor que a firma regulada não invista, mas compense o consumidor, do que ter que passar por todo esse processo, que às vezes se arrasta por anos, tá certo? Para lá no final, a firma regulada ser considerada culpada e ter que atender a norma regulatória. Então, eu sei que tem muito símbolo aí. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de me interromper? Alguma coisa que não entendeu até agora? Não é bem uma interrupção, professor. Mas eu colocaria talvez o S positivo, talvez a expressão S menos J, menor que zero. Qual é uma sugestão? Quando eu criei esse jogo, os números 1, 0 e menos 1 vieram no jogo anterior mais simples que a gente tinha criado, tá certo? Então, depois é que eu percebi, mas não tive tempo de fazer essa mudança, que esse menos S aqui poderia causar uma certa confusão. Então, por exemplo, a gente pode trocar. Pode ser dois aqui, quando a firma investir, um quando a firma não investir e compensar o consumidor, e um S que é maior do que zero, mais menor do que 1, quando a empresa for condenada lá no final da ação do judicial, tá certo? Então, eu acho que isso aí é mais ou menos o que você está falando. Ficaria mais claro, né? Qual é a relação entre as diversas recompensas da agência reguladora. Muito bem, então vamos resolver esse jogo. Como é que a gente resolve um jogo desse jeito, desse tipo? O método chama-se indução retroativa. O que isso significa? Aqui, a agência reguladora e a firma regulada, elas sabem o jogo que elas estão jogando. Elas conhecem esse jogo. Se eu sou o CEO, o presidente da empresa regulada, eu tenho conhecimento da estrutura desse jogo aqui. Eu sei o que vai acontecer, tá certo? Mais uma vez, a gente pode tornar esse jogo bem mais complexo. Lembra da minha discussão sobre informação incompleta, etc. A gente pode introduzir incerteza de várias maneiras nesse jogo, ou mais incerteza. Mas já com esse nível de dificuldade, ou com esse pouco nível de sofisticação, a gente já consegue tirar algumas lições importantes. Muito bem, então, cada um deles conhece. Então, se eu sou a firma regulada, por exemplo, eu posso prever o que vai acontecer, tá certo? Se eu estou aqui, por exemplo, eu observei que a agência reguladora escolheu um sistema de sanções. Eu sei que se eu investir, eu vou ter um lucro de L menos I. Eu sei que se eu não investir, eu vou ganhar esse lucro aqui, L menos S menos J, com uma probabilidade P, e que eu vou ganhar L menos J com a probabilidade 1 menos P. Eu sei que o resultado do processo judicial é incerto, mas eu posso dar probabilidades, né? Tentar avaliar qual é a chance de eu ganhar e qual é a chance de eu perder, que é dado por esse P. E aí eu faço um cálculo simples de média, né? Na média, eu vou ganhar ou eu vou perder? Na média, qual vai ser a minha recompensa? Então, isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, a gente começa, a indução retroativa é sempre assim, você começa no final do jogo, os últimos ramos do jogo, tenta resolver aquela parte e aí volta para a parte mais de cima do jogo. Então, olha só o que vai acontecer no próximo slide. Aqui onde tem natureza, eu vou substituir pela recompensa média dos dois jogadores, a agência reguladora e a firma regulada. Se vocês pegarem, por exemplo, a média entre L, a média ponderada pela probabilidade, né? Entre L menos S menos J e L menos J, vocês vão obter isso. Ups! Aqui, ó, L menos J menos PS é simplesmente a média ponderada das recompensas da empresa, ponderado pela probabilidade P. E faz a mesma coisa para a recompensa da agência reguladora, simplesmente tirar a média ponderada dos dois valores. Aí vocês vão obter menos J menos PS, tá certo? Então, o que a gente fez até agora? A gente se colocou no lugar da firma regulada e tentou imaginar o que aconteceria com essa firma regulada se ela não investisse e o processo fosse para a justiça. Então, ela fez esses cálculos e chegou à conclusão de que a recompensa dela seria essa aqui da direita e que a recompensa da agência reguladora seria da esquerda, tá certo? Ela consegue prever isso. Muito bem, agora nós temos um jogo menor, tá certo? E podemos continuar com o nosso processo. Agora nós vamos tentar definir o que a firma regulada faria em cada uma dessas situações, tá certo? Vamos olhar aqui para a esquerda. A firma regulada tem que decidir entre investir e não investir. Ou seja, ela vai comparar o lucro dela se ela investir, que é L menos I, com o lucro dela se ela não investir, que é L menos C. Vocês já perceberam que isso vai depender da relação entre o valor do investimento e o valor das compensações. Eles não são necessariamente iguais, né? Como eu disse anteriormente, é muito difícil você calcular o valor exato que compensa o consumidor por uma perda de qualidade. Então, o resultado do jogo vai depender da relação entre I e C. E aqui na direita? No direito não tem problema, né? A gente já sabe o que a firma regulada vai fazer. Se a agência reguladora mantiver o status quo, L menos I é maior do que L, é menor do que L, então ela vai preferir não investir. Então, aqui do lado direito, nesse ramo aqui da direita, o melhor para a firma regulada vai ser não investir. E observe que isso continua sendo verdade, mesmo que haja alguma penalidade para a firma nesse regime de status quo, desde que essa penalidade para a firma seja menor do que o valor do investimento. Então, daria para generalizar essa conclusão. E, finalmente, aqui no meio, a firma regulada. Se ela investir, ela ganha L menos I. Se ela não investir, ela ganha L menos J menos PS. Então, o que ela vai fazer? Ela vai comparar esses dois. Qual vai ser o resultado? Bom, depende, né? Porque o L cancela, mas aí sobra I desse lado e J menos J menos PS do outro lado. Então, vai depender da relação entre essas coisas. Se vocês pensarem em todos os possíveis cenários, há quatro cenários possíveis. Mas nós vamos nos restringir a dois deles aqui, que me parece que são os mais interessantes e que geram resultados que trazem lições também importantes. Então, olha só. L menos J menos PS, esse daqui, maior do que L menos I, esse. Então, nesse cenário, o caso 1, o que está acontecendo? A empresa vai preferir não investir, certo? Porque ela vai ter uma recompensa média igual a isso daqui, se ela não investir, depois de processo parar na justiça, etc. E vai ter uma recompensa de L menos I se ela investir. Como, nesse caso, o da direita é maior do que a da esquerda, ela prefere não investir. A gente já sabe que aqui na direita a firma também vai não investir. O que ela vai fazer aqui na esquerda? Bom, nesse caso que a gente está considerando, a compensação é maior do que o investimento. Se a compensação, o valor da compensação é maior do que o valor do investimento, digamos que a agência reguladora estabeleceu a compensação automática num nível alto demais, certo? Então, o que a empresa vai preferir fazer? Ela vai preferir investir, está certo? Porque, no final das contas, o lucro dela vai ser maior se ela investir do que ela tiver que fazer a compensação automática. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da árvore do jogo anterior para essa. Vamos substituir cada ramo da árvore aqui pelas recompensas correspondentes. Então, no próximo slide vocês vão ver. Aqui, ao invés de eu ter todos esses ramos aqui, que começam com esse retângulo, eu vou substituir pelos payoffs 1 e L menos I, porque eu sei que é isso que vai acontecer se a gente chegar até aqui. Aqui eu vou substituir esse retângulo pelos payoffs menos J menos PS e L menos J menos PS, e aqui eu vou substituir por menos 1 L. Conforme prometido, a gente subiu mais um pouquinho a árvore em direção ao começo da árvore. Mais uma vez, é o chamado processo de indução retroativa. Muito bem, agora só nos resta determinar o que a agência reguladora quer fazer. A agência reguladora, da mesma forma que a firma, ela tem essa capacidade de prever o que vai acontecer até o final do jogo, porque ela tem conhecimento dessa estrutura do jogo, ela conhece tudo naquele jogo, conhece as recompensas, conhece as ações disponíveis para ela e para a firma regulada. Então, ela pode prever o que vai acontecer, se ela optar por compensações, se ela optar por sanções, se ela optar por status quo. Então, agora é só, a única coisa que a gente tem que fazer é comparar as recompensas da agência reguladora em cada um desses casos. Se ela escolher compensações, lembre-se, como a empresa nesse caso vai investir, isso é o melhor dos mundos para a agência reguladora, ela tem uma recompensa de 1. Se ela optar pelo status quo, a empresa não vai investir, isso é muito ruim para a agência reguladora, ela vai ter uma recompensa de menos 1. E o que acontece se a agência reguladora sancionar? Lembra que a gente já viu o que vai acontecer aqui se descer por essa flechinha, por esse ramo da árvore. A empresa vai decidir não investir, o processo vai parar na justiça e essas vão ser as recompensas correspondentes. Para a agência reguladora, é menos J, menos PS. Bom, menos J, menos PS é um número negativo, menor do que 1. Então, nesse cenário, o que a agência reguladora quer fazer é escolher o mecanismo de compensações. Está certo? Isso aqui vai gerar a recompensa mais alta para ela possível. Então, nesse caso, é o caso 1 que a gente vem discutindo, onde essas duas desigualdades aqui são satisfeitas, o melhor para a agência reguladora é escolher o sistema de compensações. Isso já dá uma ideia para vocês da utilidade, dos benefícios de você fazer esse tipo de análise. Está certo? Porque aqui a gente está levando em consideração como é que os diversos agentes envolvidos nessa relação entre agência reguladora e firma regulada vão reagir aos diversos cenários que elas enfrentam. não é simplesmente uma decisão para a agência reguladora do tipo eu acho que compensação vai ser melhor, então eu vou optar por compensação. Não é uma coisa externa, não é uma coisa exógena que a agência reguladora simplesmente vai decidir de supetão. Não, ela tem que pensar quais vão ser as consequências dessa decisão tanto para ela quanto para a empresa, porque as consequências para a empresa vão determinar o que a empresa vai fazer. Então, nesse cenário, o melhor para a agência reguladora é estabelecer o sistema de compensações. Está certo? Então, vamos olhar a segunda condição é fácil de entender, nesse caso 1. Então, é melhor para a agência reguladora escolher o sistema de compensações nesse cenário em que o valor das compensações é maior do que o valor do investimento. E, além disso, essa outra condição aqui tem que ser satisfeita. J mais PS menor do que I. O que isso quer dizer? Lembra, J são os custos judiciais da empresa. P é a probabilidade da empresa ser condenada. E S, esse aqui devia ser S minúsculo. Ups, deixa eu voltar. Não, não, não quero chegar às conclusões ainda. Vamos ver se a gente está aqui, né? Então, isso aqui é um S minúsculo. Ah, não, desculpa. É S maiúsculo mesmo. Desculpa, eu estou confundindo com outro jogo. Muito bem. Então, o que isso significa? P é a probabilidade da empresa ser condenada. S é o valor da sanção que ela vai ter que pagar. Então, isso aqui é o valor médio da sanção para a empresa, se ela for à justiça. Esse valor médio ou esperado da sanção dela, mais os custos judiciais, tem que ser menores do que o valor do investimento. Por quê? Porque senão a empresa preferiria investir e não levaria o caso à justiça. Então, é só sobre esses dois, essas duas condições que a gente pode concluir de que a agência reguladora prefere o sistema de compensações. Vamos considerar o segundo caso agora. O segundo caso, olha só, o C é menor do que I, ou seja, o valor das compensações é menor do que o valor dos investimentos. Então, aqui no lado esquerdo, o que está acontecendo? A empresa prefere não investir, porque ela vai pagar a compensação que é menor do que o valor do investimento. O status quo, aqui à direita, não se modifica. E no caso das sanções, como o J mais PS é maior do que I, lembra, isso significa agora que a soma dos custos legais da empresa com a multa esperada ou com a sanção esperada é maior do que o valor do investimento. Então, a empresa nunca vai querer, nesse caso, levar a, levar o processo para a justiça. Ela vai preferir investir. É por isso que aqui também, no caso de sanções agora, as recompensas são um para a agência reguladora, já que a empresa investiu, e L menos I para a empresa, porque é o lucro original menos o valor do investimento. Tá certo? Então, nesse caso, o que a agência reguladora prefere fazer? É zero aqui, um no meio e menos um aqui à direita. Ou seja, o melhor para ela é estabelecer o sistema de sanções ao invés do sistema de compensações automáticas. esse é um resultado contraintuitivo, né? Em geral, a gente sempre, especialmente se você está pensando nisso do ponto de vista da regulação responsiva. Não seria melhor já estabelecer algum mecanismo de persuasão como compensações, se vocês aceitarem essa interpretação, ao invés de partir logo para um sistema de sanções do tipo comando e controle? Depende. Isso aqui mostra para a gente que depende desses diversos parâmetros, dessas diversas características da relação entre a agência reguladora e o regulador. Então, quais são as principais conclusões? Ah, vamos olhar a segunda primeiro. Olha só, vocês poderiam dizer, tá, tudo bem, em um caso, o regulador opta pelo sistema de compensações, no outro caso, ele opta pelo sistema de sanções. Mas não é melhor para o regulador optar pelo sistema de compensações? Como vocês vão ver aqui, não, porque se ele optar pelo sistema de compensações nesse cenário, a recompensa dele é um, porque a empresa vai investir. Se ele optar pelo sistema de sanções, a recompensa dele também é um nesse segundo cenário, no caso dois, porque a empresa vai investir. O que importa para a agência reguladora é estabelecer um sistema que faça com que a empresa invista. Ele não tem ou não deveria ter a priori uma preferência entre um sistema ou outro. O que importa é o resultado final. Então, a teoria dos jogos nos permite observar ou determinar sob que condições uma opção é melhor ou a outra opção é melhor. Certo? Então, quando é que o regulador vai escolher o sistema de compensações? Quando o valor das compensações que a empresa teria que pagar aos consumidores é maior do que o seu custo de realizar os investimentos, a gente já discutiu isso, aqui, C é maior do que I. O outro é mais interessante. O custo do investimento da empresa é maior do que a soma do valor esperado da multa com os seus gastos com o processo judicial. Está certo? Então, se a gente fosse tentar pensar nisso do ponto de vista prático, do ponto de vista do que acontece mesmo no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente tem que pensar nessas duas parâmetros, nessas duas variáveis aqui, o valor esperado da multa e os gastos com o processo judicial. Os gastos com o processo judicial, eu diria que não são tão importantes assim, porque essas empresas grandes, se for uma empresa grande, ela já tem os advogados dela, já tem o departamento jurídico dela e ela paga esses profissionais independentemente de se ela vai abrir um novo processo ou não. Então, o mais importante a considerar aqui é o valor esperado da multa. Então, vamos ver, num sistema judiciário, está certo? Em que o valor esperado da multa é baixo, porque a probabilidade da empresa ser condenada é baixa, ou então, esse processo vai se arrastar por muitos anos, e no final das contas aquela multa trazida para hoje teria um valor muito baixo. O que vai acontecer? É provável que o custo do investimento da empresa seja maior do que o valor esperado da multa, mais os gastos com o processo judicial. Em outras palavras, quanto menor for a chance da empresa ser considerada culpada, mais provável o regulador que o melhor para o regulador seja escolher o sistema de compensações. Então, eu espero que essa discussão esteja mostrando para vocês o tipo de raciocínio, o tipo de análise que a gente consegue fazer com uma estrutura dessa que nos é dada pela teoria dos jogos. Ela permite que a gente faça, chegue a algumas conclusões que não são óbvias no início, que a gente não pensaria sobre as quais a gente não necessariamente pensaria se não estivesse fazendo esse tipo de análise. Muito bem. O segundo jogo. Agora, eu vou mais rápido, está certo? Porque eu já estou falando há uma hora, embora vocês estejam fazendo perguntas e tal, eu quero deixar um tempo também para perguntas finais. Esse é o segundo jogo que a gente vai discutir, o jogo da pirâmide de compliance. Então, essa pirâmide que eu estou mostrando aí para vocês, ela aparece nos trabalhos, nos primeiros trabalhos do Ares e Braithwaite, os pais da regulação responsiva. Nesse caso aqui, é uma pirâmide que eles dizem seria aplicável a firmas individuais, a empresas. Eles também têm pirâmides que poderiam ser aplicadas à indústria, por exemplo. Vocês podem ver bem aqui a ideia da regulação responsiva. Começa na base da pirâmide com medidas de persuasão. tentando convencer a empresa de que o melhor para ela fazer é se conformar satisfazer as exigências do regulador. Não necessariamente as exigências, mas satisfazer as normas regulatórias. Depois disso, você sobe a pirâmide um pouquinho. Então, esse degrau mais acima já é um pouco mais severo, já é uma advertência para a empresa. se a empresa ainda assim não atende ou não se conforma, ela está sujeita a punições na área civil. Mesmo assim, ela se não se convencer, ela vai estar sujeita a punições na área criminal e assim por diante até chegar lá no topo da pirâmide. De acordo com o Ayrton Braithwaite, a punição mais severa possível seria a revogação da licença. vocês sabem que no Brasil não funciona bem assim, às vezes a empresa quer que a licença seja revogada para ela não ter que fazer investimentos ou o que quer que seja o que aconteceu lá no Amapá, por exemplo, com a energia elétrica pode ser usado como exemplo para isso. Mas de qualquer maneira a ideia está clara, vai subindo a pirâmide, vai escalando a pirâmide, essas punições vão ficando mais maiores. Muito bem, então como é que nós modelamos isso com um jogo? Mais uma vez, é um jogo de informação perfeita, ou seja, cada agente, cada jogador sabe o que aconteceu até então na hora de tomar sua decisão. Aqui a gente está modelando diferente, por quê? A primeira, essa primeira decisão aqui da firma de investir ou não investir, a gente está modelando como se fosse como se fosse aqui na base da pirâmide, está certo? A primeira, vamos lá, cortina se abrir, o primeiro degrau. Então, nessa fase de persuasão, a empresa tem que decidir se faz o investimento ou não. Mais uma vez, vocês podem interpretar o investimento como, querendo dizer, a empresa atende a norma regulatória, cumpre a norma regulatória ou não. E a empresa investir, acabou o jogo, não tem mais o que fazer. da mesma forma que antes, a recompensa da empresa é o lucro original menos o valor do investimento que ela teve que fazer e para o regulador, que nesse caso aqui eu estou chamando de Anatel, é o maior possível, um, porque é isso que a Anatel quer, é isso que o consumidor quer, que a firma invista logo, certo? Que a firma atenda a norma regulatória logo. se a empresa decidir não investir, se ela não se convencer com as medidas de persuasão da Anatel, a gente vai começar a escalar aquela, aquela pirâmide, tá certo? Ficaria muito complicado tentar ter uma decisão, um estágio de negociação entre a Anatel e a empresa para cada degrau da pirâmide, né? Por exemplo, para esse degrau a advertência a empresa e a Anatel negociam, aí passa para o próximo degrau, empresa e a Anatel negociam. Então, ficaria complicado do ponto de vista de solução desse jogo se a gente tentasse incluir todos esses degraus. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente colapsou, né? Todos aqueles degraus, não todos, mas os degraus intermediários em uma negociação só entre a Anatel e a empresa. Então, aqui a Anatel faz uma proposta que a gente está chamando de S. Essa proposta pode ser, olha, faça um investimento, quer dizer, cumpra a norma ou então você vai receber uma advertência. Ou cumpra a norma ou então você vai ter uma punição branda. Certo? pode ser qualquer uma dessas coisas. Está tudo aqui dentro dessa proposta S. Que a empresa aceita ou rejeita. Se a empresa aceitar, ela vai, significa que, né, a pirâmide funcionou, ela vai realizar o investimento e além disso ela vai ter esse custo aqui porque ela escalou a pirâmide. Pode ser um custo de, de, um custo financeiro ou pode ser um custo intangível, né, tipo, ela foi advertida, o nome dela apareceu no jornal, a Anatel publicou no jornal que ela não estava cumprindo o padrão mínimo de qualidade, isso tem custo para a empresa, tá? E para a Anatel, olha só, nessa fase a Anatel tem uma recompensa de zero, que é menor do que a recompensa que ela teria se a firma já investisse logo na etapa de persuasão, que faz sentido, né, a Anatel quer que a empresa cumpra a norma desde o início. Se a empresa rejeitar essa proposta, aí a Anatel vai ter que decidir se ela abre o processo administrativo ou se ela não abre o processo administrativo. Então, a gente pode pensar nisso como, essa última fase aqui, como uma das, um dos degraus mais altos da pirâmide, tá? Pode ser um processo administrativo, pode chegar a um processo na área criminal, ou até punições mais severas. Aqui, deixa eu abrir um parênteses, né, porque essa discussão já apareceu antes e eu acredito que vocês vão falar alguma coisa sobre isso também. Pode-se argumentar que uma agência reguladora, a Anatel, nesse caso, não tem essa opção de não abrir um processo administrativo. Ela tem que, se chegar, se a empresa não cumpriu a norma, chega um determinado momento que a Anatel tem que abrir um processo para sancioná-la, tá certo? Como é que isso afeta o nosso jogo? Bom, você pode pensar de várias maneiras, se você realmente acha que a Anatel não tem nenhum tipo de abertura, né, ela tem que fazer isso, aí simplesmente elimina esse ramo aqui da árvore, essa parte aqui da árvore, tá certo? Ou então, você pode pensar da seguinte maneira, especialmente para coisas pequenas, pode chegar lá na frente e a Anatel chegar à conclusão de que a empresa, a violação da empresa não é importante o suficiente para justificar a abertura de um processo. Então, nesse caso, a Anatel teria essa opção e você continua com esse ramo aí na nossa árvore do jogo. Mas como eu falei, eu espero que vocês tenham comentários sobre isso, então, a gente pode voltar essa discussão depois. Bom, se a Anatel resolver abrir um processo, o que vai acontecer? A empresa, né, lembra, é a mesma coisa do outro jogo, pode ser que isso pare na justiça, vai ter uma certa probabilidade de que a empresa vai ter que realizar o investimento. Proabilidade P, então, na média, ela vai ter aquele lucro original, menos o investimento esperado, que ela vai ter que fazer se o processo continuar, menos os seus custos judiciais aqui, ou administrativos. Se a Anatel resolver não abrir um processo, a empresa não tem que fazer investimento, não é sancionada e fica com seu lucro original L, tá? Mais uma vez, a gente podia reduzir desse L aqui alguma coisa para captar esses possíveis custos intangíveis, não alteraria o resultado do jogo. E para a Anatel, o que acontece? Bom, se ela, né, ela criou essa pirâmide de compliance, ela fez toda, né, participou desse processo todo, e no final das contas não tem nada para mostrar, é o pior dos mundos para ela, por isso que a recompensa dela é menos um. Se, né, ela abriu o processo, chegou à justiça, por exemplo, e tal, ela vai ter um determinado custo, né, de levar esse processo adiante, mesmo a ideia do jogo adiante, isso vai ser menos D. Muito bem, então, vamos resolver novamente esse jogo por indução retroativa. Primeiro, a gente vai olhar aqui para o final da árvore. Lembra que a gente sempre começa pelo final da árvore. Então, a Anatel, ela vai decidir abrir o processo se menos D for maior do que menos 1. Menos D maior do que menos 1 é a mesma coisa do que D menor do que 1, tá certo? Vamos considerar esse, essa possibilidade primeiro. Então, isso aqui eu já expliquei tudo, né, como eu falei antes, se vocês quiserem os slides com o Márcio, que tem toda essa descrição do que eu falei verbalmente, vocês podem solicitar ele, tá? Então, olha só, olha aqui, vou voltar naquela árvore rapidinho, eu vou substituir toda essa parte aqui da árvore, eu vou substituir só por essas recompensas que estão aqui na esquerda, porque eu estou fazendo a hipótese de que a Anatel prefere abrir o processo, ou seja, menos D é maior do que menos 1. Olha só, as recompensas nesse ramo aqui passam a ser L menos P e menos C e menos D. O resto continua igual. O que a empresa tem que fazer agora? Ela decide se aceita ou se rejeita a proposta da Anatel, essa proposta tem um valor S. Está certo? Então, vai depender o que? Da comparação dessa recompensa com essa outra recompensa aqui. L menos I menos S L menos PI menos C. O que ela vai querer fazer? Bom, são vários casos que a gente pode considerar. Digamos que, deixa eu ver qual é o próximo, digamos que ela aceita. Quando é que isso vai acontecer? Quando L menos I menos S for maior do que L menos PI menos C. ou seja, desculpa, eu devia ter colocado isso aqui, mas tudo bem. Então, quando isso acontecer, a gente vai substituir tudo isso daqui, todo esse ramo da árvore por L menos I menos S. Está vendo? L menos I menos S. Isso acontece quando a empresa aceita a proposta. E eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas nesse caso, então, a gente chega ao começo da árvore onde a firma decide se investe ou não investe. Se ela investir, ela escolhe L menos I. Ela ganha L menos I. Se ela não investir, ela ganha L menos I menos uma outra coisa que é, lembra, é a proposta da Anatel que representa um custo para a empresa porque a empresa vai ser advertida ou vai ter alguma penalidade na área cível e tal. Então, nesse caso, o que a empresa prefere fazer? Ela prefere investir. Então, olha só, qual é a conclusão que a gente obtém desse caso em particular? Vou começar aqui de novo. Se a empresa, se a Anatel tiver, se o custo para ela de abrir esse processo não for muito alto, ela resolve abrir o processo, a empresa tem que decidir se aceita ou rejeita. Se a Anatel fizer uma proposta para a empresa que seja num valor baixo o suficiente, a empresa vai aceitar. E aí, a gente chega ao começo do jogo e a firma decide investir. Então, a firma vai investir logo no momento ou no degrau da persuasão sob duas condições. Primeiro, mais uma vez, o custo para a Anatel de abrir um processo não é tão grande assim. Em segundo lugar, a Anatel faz uma proposta para a empresa que a empresa aceita. E a gente vai ver daqui a pouco sobre que condições isso acontece. Esse é o primeiro caso. Mas existe uma outra possibilidade, né? Vamos dizer que a empresa, desculpa, a Anatel tem um custo muito alto de abrir esse processo administrativo, levar até o seu final, etc. E ela prefere não abrir o processo administrativo. Nesse caso, a gente substitui todo aquele ramo da árvore pelas recompensas correspondentes, L e menos 1. E agora, o que a empresa faz? Bom, se ela aceitar, ela vai ter essa recompensa de L menos I menos S. Se ela rejeitar, a sua recompensa é L. Então, ela prefere rejeitar. Para que ela vai fazer o investimento e ainda pagar essa sanção aqui, se ela pode rejeitar, sabendo que depois a Anatel não vai abrir um processo administrativo, já que o custo de fazer isso é muito alto para ela. Então, nesse caso, não existe proposta que a Anatel possa fazer, pode ter uma pirâmide de compliance, pode ter o que for, não existe proposta que vai ser do interesse da firma aceitar. Portanto, isso nos leva à primeira parte da árvore. Agora, se a firma investir, ela tem uma recompensa de L menos I, e se ela não investir, ela tem uma recompensa de L. Obviamente, ela vai preferir não investir. Está certo? Então, vejam bem, olha a conclusão aqui. Se a Anatel resolver não abrir o processo administrativo lá na frente, a empresa não vai investir. Quando é que a Anatel não vai abrir o processo lá na frente? quando for muito custoso para ela fazer isso. Está certo? Então, uma lição que a gente tira disso é que a Anatel deve, ou qualquer agência reguladora, deve tentar diminuir ao máximo os seus custos administrativos de quaisquer processos sancionatórios. Porque se esses custos forem muito altos, isso significa que a empresa vai deduzir isso, a empresa vai olhar lá no futuro e vai deduzir, quando chegar lá, não vai valer a pena para a Anatel levar esse processo adiante. Então, eu vou preferir não investir hoje. Parece familiar para vocês? Soa familiar para vocês? É o que a gente parece assistir muitas vezes nessa relação entre regulador e empresa regulada. Por outro lado, vocês podem argumentar, mas e se houver obrigação de a Anatel abrir o processo sancionatório? Bom, isso vai sinalizar para a empresa que lá na frente ela vai ser levada à justiça, vai haver um processo sancionatório. E, portanto, pode ser melhor para ela investir logo no momento da persuasão. Isso vai depender do quê? E eu vou terminar com isso. Vai depender daquele do S, vai depender de qual é a proposta que a Anatel faz, ou seja, qual é a punição que a Anatel vai estabelecer para a firma naqueles degraus intermediários da pirâmide. Então, aqui está o que eu acabei de falar. No primeiro caso, primeira lição, eu já falei. Segunda lição, no caso em que é melhor para a Anatel abrir o processo após escalar a pirâmide, ela deve fazer uma proposta durante o processo de negociação que não aumente substancialmente o custo da empresa. Pois isso fará com que a empresa considere ser melhor já fazer o investimento durante a etapa de persuasão. Mas o que significa que esse S deve ser baixo o suficiente? Então, eu vou terminar aqui. Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Aqui, nesse caso, lembra que a Anatel decidiu que vai abrir o processo. Está certo? A empresa tem que decidir se aceita ou se rejeita. Então, se eu desaparecer da tela é porque eu vou escrever uma coisa aqui na minha tela. Então, olha só, quando é que a empresa vai aceitar a proposta? Quando o que tiver na esquerda, L menos I menos S for maior do que eu tiver na direita. L menos P I menos C. Está certo? A gente pode simplificar isso, porque esse L aparece dos dois lados. Então, a gente pode cortar. Então, a gente vai ter a gente passa o S para o outro lado. S menor do que P I menos I mais C. Essa é a condição que a punição estabelecida pela Anatel nos degraus intermediários da pirâmide deve satisfazer para que a empresa aceite. a proposta. Então, é nesse sentido que esse custo, essa proposta da Anatel tem que ser baixo o suficiente. Mais uma vez, olha só que interessante. Se essa probabilidade aqui, lembra, se a probabilidade da empresa no final de tudo, de todo o processo ter que fazer o investimento, ela perde na justiça ou o que quer que seja. Se essa probabilidade for muito baixa, o que vai acontecer? a proposta da Anatel também tem que ser menor ainda. Quanto menor for a probabilidade da empresa ser sancionada, menor tem que ser o custo que a Anatel vai impor à empresa nos degraus intermediários da pirâmide para que a empresa aceite a proposta e para que a empresa aceitasse a proposta, se fosse o caso, e decida investir logo no primeiro período. Então, um sistema como o brasileiro, onde essa probabilidade pode ser muito baixa, da empresa realmente lá no final do processo ser sancionada, isso significa que a Anatel ou qualquer agência reguladora não tem tanta liberdade assim para estabelecer sanções muito altas nos degraus intermediários. O que é o que, até faz sentido, em regulação responsiva, aqueles degraus intermediários são aqueles em que a sanção não é tão alta assim mesmo. Então, é mais uma justificativa para que existam esses degraus intermediários em sanções mais baixas. Muito bem, então, eu espero não ter perdido nenhum de vocês ao longo do caminho, eu sei que é muita anotação e tal, mas eu acho que os ganhos de você fazer esse tipo de análise, os insights, o tipo de conclusões que você pode tirar a partir de uma análise dessas são muito ricas e que não necessariamente você conseguiria obter se estivesse fazendo uma análise menos sofisticada. O aviãozinho foi embora, muito obrigado e acho que ainda tem um tempinho aí, não Márcio, para umas perguntas adicionais? eu já tenho de qualquer maneira agora eu estou me ouvindo acho que ele está dando microfone aqui com o seu eu estou te ouvindo bem está me ouvindo bem? ah, então muito bem se alguém tiver alguma questão eu já vou então discutindo alguns pontos né André primeiro dizer que foi espetacular a apresentação super didática nem durante as conversas que nós tivemos durante o projeto me ficou tão claro quanto agora como que essa teoria dos jogos realmente conversa com a questão da regulação responsiva e acabou me iniciando com alguns argumentos que evidentemente eu vou lançar depois nas nossas discussões mas eu fiquei com para mim ficou mais claro ainda qual é a função da teoria dos jogos na regulação responsiva como você bem expôs né ele se encaixa adequadamente na nesse espaço mediano da pirâmide que é justamente o espaço dedicado ao perfil racional das empresas dentro da estrutura da regulação responsiva e ela acaba utilizando a teoria dos jogos como uma forma de ao mesmo tempo evidenciar né como você disse que as opções a serem tomadas pelo regulador dependem de diversos fatores que são intrínsecos ao regulado ou também dependentes do comportamento do regulador de como ele sanciona como ele quais as opções que ele tome qual é o peso né da sanção que ele aplica mas principalmente que ela serve para o desenho maior responsivo que faz com que a empresa não necessariamente precise fazer esse juízo de jogo racional a cada caso e possa optar por se manter uma faixa que não é a faixa desenhada para o agente racional e sim para o agente virtuoso né então realmente é muito interessante né como você colocou é uma pena que que isso seja incrível né que de fato não se tenha muita aplicação da teoria dos jogos na regulação responsiva né há um certo abandono né na literatura e eu espero que você esteja comatando isso aí nas suas publicações etc porque realmente é necessário né porque é uma teoria tão festejada com um dos elementos fundamentais que inaugurou a teoria em 1992 chamando-se um economista para né trabalhar a teoria dos jogos que é o Ian Ayers é é e de lá para cá basicamente o que se estuda de teoria da regulação responsiva é muito mais a aplicação e os resultados dela do que o desenvolvimento né dessa dessa é do da dos jogos necessários para modelagem regulatória que é recomendada pela teoria da regulação responsiva então é o que você disse né é na verdade o que os reguladores têm feito quando aplicam teoria da regulação responsiva são chutes né eles vão pressupondo certas certas soluções intuitivas e às vezes geram resultados que não seriam aqueles contra intuitivos recomendados pela pela pelos jogos aplicados né é só fazer um comentário rápido essa apresentação inclusive já me deu novas ideias né sobre como interpretar o jogo que eu acabei de apresentar para vocês eu não tinha pensado por exemplo nessa questão de que o fato de que aquele S né aquele aquela proposta da Anatel ou da agência reguladora deve ser suficientemente básico pode ser baixo pode ser usado como uma justificativa para a pirâmide de compliance uma justificativa para que ela exista né então com certeza eu tô eu vou trabalhar né nesses eu vou usar esses modelos para escrever alguns papers a respeito você acha que tem chance de entrar em alguma revista de direito ah toda chance sem dúvida na na de direito de estado de telecomunicações não tenha dúvida né e ela é escopos né pelo menos isso não é bem não é bem classificada para o Brasil né mas é excelentemente classificada para o exterior para a Europa para os Estados Unidos né bom saber é eu também não queria as pessoas não não sabem né mas se nós começamos a conversar sobre isso nós não vamos mais encerrar esse assunto porque realmente há muito ponto de discussão mas evidentemente é que o Abra há mais alguém interessado em levantar algumas pessoas que levantaram a mão Lucas e Antônio não sei bom posso perguntar ah sim isso pois não Lucas bom boa noite obrigado professor André pela apresentação sempre é muito bom a gente ter uma uma nova perspectiva aí sobre esses assuntos que a gente tem estudado aí de direito regulatório fiquei com uma dúvida com relação a situação 1 ao jogo 1 situação 1 quando houve ali a indicação do sistema de compensação eu entendo que essa indicação do sistema de compensação presume que não haverá uma judicialização dessa compensação eu entendo que da perspectiva da firma regulada se ela começa a ter muito muita despesa com a compensação ainda que a compensação seja prevista contratualmente eu entendo que a empresa provavelmente questionará judicialmente esse gasto que ela está tendo com a compensação alegando possivelmente o desequilíbrio econômico financeiro do contrato seja uma concessão seja outra forma de contratação isso tem se levado em consideração faz sentido meu questionamento porque eu penso que no Brasil o acesso ao judiciário é possível para qualquer assunto então penso que talvez cairia se houvesse essa judicialização da compensação cairia ali no modelo na situação do modelo de sanção em que o não investimento passaria a levar em consideração a probabilidade de ganho ou de perda do processo judicial é isso obrigado então Lucas você tem razão que em alguns em algumas jurisdições como por exemplo a brasileira é provável que se uma empresa mesmo que ela esteja obrigada a fazer uma compensação automática ao consumidor ela eventualmente decida não cumprir essa obrigação e levar o caso à justiça tá certo deixa eu responder a sua pergunta em duas partes primeiro quando nós fizemos aquele jogo nós tínhamos em mente um sistema de compensações que foi implementado na Inglaterra no Reino Unido na verdade tá certo sistema de compensações automáticas ao consumidor e esse sistema ele supostamente para na compensação as empresas elas negociaram com o regulador por vários anos antes desse sistema ser implementado e elas se comprometeram né é por escrito no contrato com o consumidor se comprometeram com esse sistema tá então eu não tenho conhecimento de qualquer empresa no Reino Unido que não tenha feito a compensação automática quando ela ela era devida tá certo então da forma como foi modelado ali acaba havendo tendo sido escolhido o sistema de compensações acaba ali não há possibilidade de que a empresa depois leve isso à justiça agora no segundo jogo que nós que eu apresentei para vocês aí você pode pensar nesses termos tá certo a compensação pode ser uma das pode ser uma das opções para a empresa ali no começo se ela não não faz a compensação devida aí você começa a escalar a pirâmide e vai podendo chegar né até um processo na área civil criminal ou alguma coisa até pior para a empresa então o cenário que você está se referindo seria melhor modelado pelo segundo jogo enquanto que o cenário o cenário que nós tentamos modelar é mais parecido com o que acontece no Reino Unido tá ótimo muito obrigado pela discussão nada Antônio Lucas agora é Marcio professor novamente eu são três comentários aqui aí o senhor responde na ordem que fica melhor o primeiro seria assim eu não vi nessa pirâmide de complice onde estão as sanções financeiras quando o senhor fez aquela expressão só tinha foi S menor do que PI menos I mais C assim tipo como se fosse só o P só tivesse atrelado ao investimento mas tem uma sanção financeira não sei se foi proposital ou porque esse S na verdade é o custo da proposta S feita né e aí no número dois foi uma conclusão que eu tentei chegar no jogo da qualidade porque eu fiquei tentando imaginar como a compensação se encaixaria na num modo regulatório assim uma regulação responsiva desculpe então pensei assim que o que parecia definir o jogo da qualidade era se o C era alto muito alto que aí fazia com que o investimento fosse melhor ou se a ou a sanção o S fosse muito alto então eu pensei que o C por exemplo pode ser definido em comum acordo entre a agência e as firmas talvez como o senhor falou aí que ocorreu na Inglaterra então eu pensei tipo isso pode ser responsivo porque é uma negociação não é uma coisa impositiva e aí se as empresas aceitam a compensação alta porque assim isso vai importar que elas prestam serviço de qualidade então acho que a coisa funcionaria por aí mas se as empresas não eu não vou pagar uma compensação tão alta eu não vou aceitar esse modelo aí a firma colocaria os valores das sanções altas e iria para um outro modelo foi uma coisa que eu tentei enxergar associando a compensação ao modelo de regulação responsiva só queria ver com o senhor se o meu raciocínio tem sentido só uma coisa um dos detalhes bem no início da sua apresentação o senhor falou que esses jogos são baseados no modelo perfeito aí eu fiquei pensando se os modelos de informação incompleta informação imperfeita não iam refletir melhor a realidade porque às vezes a gente vê a empresa não não eu vou cumprir eu vou eu vou aceitar essa proposta e acabam não cumprindo e a coisa vai se desdobrando assim aí enfim foi só um pensamento mas fica à vontade para responder na ordem que for melhor certo deixa eu só te perguntar uma coisa a sua primeira pergunta é com relação ao jogo de qualidade de qualidade ou de pirâmide compliance foi da pirâmide eu perguntei se ele não tem exenções financeiras ali associadas tá então isso aí você tem razão isso é uma simplificação a gente poderia ter colocado ali no lugar do P vezes o I poderia ter colocado P vezes um S maiúsculo como foi no caso do jogo de qualidade para indicar que a empresa pode ser que a empresa tenha que além de realizar o investimento pagar essas multas todas de forma que o custo dela ficaria mais alto ainda mas foi só para simplificar mesmo que não foi feito dessa maneira não alteraria os resultados finais mas é uma modificação é uma sugestão válida que você está fazendo com relação ao jogo de qualidade eu não tenho certeza se eu entendi totalmente a sua pergunta porque você falou que a firma poderia estabelecer as sanções no nível mais alto eu não tenho certeza que eu entendo o que você quer dizer com isso porque as sanções não são fixadas pela firma são fixadas pelo regulador não eu quis dizer se eu falei isso foi um erro entre pensar e falar não eu pensei assim que as compensações no meu entendimento seriam definidas de comum acordo entre a agência reguladora e as firmas e aí elas concordam e aí isso entra automaticamente nos contratos por isso que eu pensei que poderia encaixar as compensações como um modelo de regulação responsiva porque é uma coisa negociada e aí eu pensei que quando isso não é possível assim quando as empresas não aceitam não se chega a um acordo aí a agência partiria para o modelo de sanção porque aí a empresa não desculpa eu me atrapalhei novamente a agência chegaria a um modelo levaria sanções e seria porque isso ela consegue fazer de uma forma unilateral sem interferência das empresas foi só para tentar associar a compensação a um modelo responsivo eu só queria saber se faz sentido esse raciocínio certo deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo então o seu a sua sugestão faz sentido só que ela geraria um jogo um novo jogo um jogo diferente tá certo porque nesse jogo aqui como você pode ver a agência reguladora ela é quem toma a decisão primeiro ou o sistema vai ser de compensações e aí a compensação que a empresa tem que fazer é nesse valor ser aqui né ou então a agência vai escolher o sistema de sanções ou então ela vai escolher o sistema de status quo então faz sentido essa sua interpretação de que para tentar dar uma interpretação de regulação responsiva às compensações e que haveria uma barganha uma negociação entre a agência reguladora e a firma regulada só que a gente precisaria modificar esse jogo porque aqui não existe essa negociação aqui a agência reguladora determina compensações e pronto que foi o que aconteceu na Inglaterra em certo sentido houve uma negociação tá certo as empresas apresentaram seus argumentos apresentaram seus cálculos sobre quais deveriam ser os valores das compensações etc mas depois disso a agência reguladora escolheu o valor que ela quis não foi o valor que as empresas pediram foi um valor mais alto do que o que as empresas pediram e dali pra frente a firma né as firmas se comprometeram e passaram a pagar essa compensação quando houvesse problemas de qualidade então só pra repetir a sua sugestão é muito interessante pode ser algo que a gente venha explorar no futuro mas isso exigiria uma mudança no jogo tá certo e a terceira pergunta me relembra qual é por favor eu perguntei mais dos modelos assim porque a informação perfeita às vezes não parece refletir a realidade porque às vezes a empresa diz ah vou cumprir mas não cumpre e a dinâmica é um pouco mais complicada sim é verdade a gente pode com certeza transformar esse jogo aqui em um jogo de informação incompleta por exemplo adicionando essa incerteza mas com esse jogo a gente já consegue capturar um pouco disso deixa eu ver se eu consigo achar onde é que está aqui tá vendo a gente fez esse cálculo aqui pra ver quando é que qual seria o valor da proposta da Anatel durante a fase nos degraus intermediários da pirâmide qual seria o valor que faria com que a empresa aceitasse tá certo e a gente chegou à conclusão de que esse valor depende de algumas características da empresa né a probabilidade não característica da empresa mas algumas coisas que são afetas a empresa como o valor do investimento e como os custos administrativos esses dois esses dois caras aqui então isso aqui já mostra pra gente que empresas que tiverem custos de investimento diferentes ou custos administrativos diferentes vão responder diferentemente a essa proposta da Anatel por exemplo uma empresa que tiver esse custo aqui muito baixo tá certo tão baixo que não há proposta que a Anatel possa fazer que pra ela seja suficiente essa empresa vai ter um comportamento diferente de uma outra cujos custos administrativos sejam muito altos pra qual a proposta da Anatel não tem que ser tão baixa então você pode modelar isso você pode ampliar expandir esse jogo começar esse jogo com dois tipos de empresa digamos uma com custo alto e uma com custo baixo e aí resolver esse jogo que a solução do jogo vai depender de qual é a chance da empresa ser de custo alto qual é a chance da empresa ser de custo baixo o que a Anatel acha qual é a qual é a crença da Anatel em relação ao tipo da empresa a Anatel acha que ela está lidando com uma empresa de custo alto ou ela acha que está lidando com uma empresa de custo baixo então esse jogo mais complexo ele introduz essa série de questões que são muito interessantes e tem toda a razão com relação a isso mas vai ficando cada vez mais complicado vai ficando cada vez mais difícil de resolver o jogo e vão aparecer cada vez mais parâmetros que você vai ter que analisar então certamente vale a pena fazer isso é questão de achar o tempo né achar o tempo para fazer com certeza professor muito obrigado pelas bolsas adultas obrigado a você bom eu acho que a exposição está muito interessante foi excelente eu queria agradecer novamente ao professor André Ross pela presença eu aprendi muito acho que finalmente compreendi a exata contribuição da teoria dos jogos na regulação responsiva a didática do professor André Rossi é conhecida sempre foi muito elogiada por todos que já foram seus alunos e hoje estão aí espalhados pela administração pública e por empresas no Brasil então eu queria novamente agradecer foi excelente e enfim convidar o professor André Rossi a outras participações que realmente essa foi muito esclarecedora e finalmente atribui uma 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 ponte né entre o a a a lógica jurídica jurídico responsiva e a teoria dos jogos econômicos você preferia o filho dela ou não o marido tem alguém profundo é alguém já gente tem gente com o microfone aberto é vamos lá mas eu que agradeço com certeza com certeza teria muito prazer em participar de outros eventos como esse queria agradecer também todas todas as pessoas que aguentaram até o fim é um tema relativamente árido como esse né ficamos aqui quase duas horas então muito obrigado pela participação de todos e até o fim Obrigado.